Aquela cirurgia do Faustão, do Romário, do Bispo Edir Macedo, a mesma que nós fizemos. Esse óculos não é para enxergar melhor, não? Esse óculos aqui é só um charme, a Galisteu que me deu de presente. Que aqui é quadrado porque daqui eu vejo a vida quadrada e daqui eu vejo a vida redonda. Cajuru, obrigadíssimo por ter vindo aqui. É isso, Cajurú, eu agradeço. Espero contar com o senhor de novo aqui mais vezes. Eu virei com o maior prazer, até porque eu sei que nenhuma outra emissora vai me chamar mesmo. Também não precisa me chamar não, porque eu não estou me linchando para as outras. Obrigado, o tempo acabou. Muito obrigada, boa noite, tenham todos um ótimo fim de semana. Até a próxima, né? Obrigado. 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 Obrigado.